Olá pessoal, aqui é o Professor Dog, olha aqui o Professor Dog, tudo bem? Eu quero mostrar pra vocês hoje aqui a importância da ambientação, ok? Eu tô aqui com essa cadelinha, essa cadelinha ela tem 6 meses Ela ficou por algum tempo sem chegar perto de carro de mão, como vocês estão vendo aqui, eu pegando aqui E simplesmente quando o carro de mão anda, ela ataca o carro de mão, certo? Quero mostrar pra vocês, observa aqui, ó Tá vendo? Olha aí, olha o nível Então, esse aqui é mais um caso que o Professor Dog vai resolver, ok? Então, quando esse caso estiver resolvido, eu quero mostrar pra vocês Vamos ter que usar de muita técnica aqui, certo? Pra condicionar, ambientar, ambientalizar essa cadelinha com o carro de mão, ok? Nos vemos no próximo vídeo Quando ela estiver melhor